Aê! Agora ó, uma barra super especial pra vocês, que é a barra Sayuruca. Eu já fiz acho que umas duas vezes na TV, mas as pessoas sempre pedem e eu precisava desse vídeo aqui pra vocês. É uma barra que primeiro a gente usa sobras de produção. Como assim? Ó, eu trouxe pra vocês as sobras da produção de agora, tá? Que a gente tava fazendo uma outra barra, então tudo que a gente raspa a gente não joga na pia. A gente guarda, ó, e tampa. Depois que tem um monte de caixinha a gente derrete, aí fica com cores tudo diferentes, assim ó. Tem cor estranha, meio marrom, meio burro quando foge. E isso é a nossa pré-produção, isso é a nossa base pra gente fazer esse produto. Quer dizer, é todo especial porque a gente vai falar sobre cor diferente, vai falar sobre a utilização disso, vai falar sobre um cheiro muito gostoso, numa barra que tem uma função bem legal, que é pra tirar energias negativas. A barra Sayuruca, esse nome que eu inventei há muitos anos atrás, exatamente instiga as pessoas a usar e vende muito bem. E é um sabonete delicioso mesmo. E se você acreditar, ele funciona mais ainda. Quer aprender? É agora, é aqui no nosso canal e é pra você. Galera, já falei, né? Já entreguei com o que a gente faz. Então, eu vou pegar, vou ver o tamanho da minha forma. Eu tô fazendo hoje com 3 quilos, é bastante, tá? Então, eu vou derreter, vou picar e vou derreter isso. Sempre eu peço que essas sobras você raspe e feche, deixe bem limpinho, bem higiênico tudo isso. São sobras, não são sobras de sabonete que você já usou, são sobras da nossa produção. Sempre tem bastante sobra. Essa sobra já tem cheiro, já tem cor, já tem tudo. Não tem problema, a gente coloca tudo de novo e com uma base é muito boa. Ela não soa, ela não fica mole, fica bem durinho e eu vou falar sobre tudo isso pra vocês. Peguei 3 quilos dessa base. Deixa eu ver um lugarzinho aqui pra eu colocar. 3 quilos, derreti e tá aqui o nosso caldeirão. Esse é um caldeirão ótimo, ele cabe 7 quilos na verdade e tá aí, ó. O que eu peguei, eu peguei verde, peguei aquelas cores e ele já ficou um verde bonito, ó. Dá uma olhada. Ó, o cheiro é sempre muito igual, porque é um doce com verde. Dá pra ver aí? Deu? Aí, porque às vezes eu não sei se dá pra ver, gente. Pronto. Tá aqui. Não precisa estar muito quente, pode deixar esfriar, porque como é bastante, vai demorar. Agora eu vou colocar o cheiro. O cheiro que nós escolhemos pra esse é uma mistura bem gostosa, eu faço há muito tempo e é um cheiro que fica um verde meio cítrico. A gente tem 40% de herbal, 20% de eucalipto, 20% de alecrim e 30% de limão siciliano. Eu peguei, tá? Desculpa, não é 40 não, é tudo 20. Ah não, não tá certo, herbal é 40. Eu tava pensando em ML, é 100%. Galera, olha só, a gente também erra. A gente tem aqui 4 essências verdes. A mistura de 4 verdes sempre fica bom. Sempre fica muito bom, tá? Pra falar a verdade. Então, o que vocês têm que às vezes fazer é... Ah, eu não tenho herbal. Troca por um chá verde, troca por um outro cheiro que você tem aí e que você sabe que ele vai dar uma resposta verde bem gostosa. Então, a combinação desse foi fácil de fazer. Pra... Eu vou colocar... Pra cada quilo 70, tá? Então, pra cada quilo 70 ml. Deu direitinho. Eu já tinha falado, então deu 210. Tá aí. Perfeito. Essência já foi? Pronto. Agora, eu vou colocar o óleo de semente de uva. Vou colocar 30 por quilo. Vai dar 90. Tá aqui. Aí. Agora, eu vou colocar o lauril. Antes do extrato, eu vou colocar o lauril pra não grudar o lauril no nosso becker. Como eu coloquei o óleo, vou ter que colocar o limite do lauril pra receita. 150 por quilo. Tá aí. Pra ficar bem espumante também. Sabe por quê? Aproveitando esse tempinho que a gente tá aqui juntinho, que eu tô... A gente tá com tempo. Eu vou falar pra vocês que o sal corta espuma. Então, se eu coloquei óleo e ainda tem sal, pode ser que fique sem espuma. Então, vai pro máximo de lauril. Tá? Pronto. E por fim, eu vou colocar o extrato. Esse extrato que a gente vai colocar é o extrato de alecrim. As funções do extrato de alecrim, eles são fantásticas, gente. Então, depois corre lá no nosso site. Joga também no seu pad. Vocês vão ver as funções do extrato de alecrim. São bem legais pra pele, tá? Ativa a circulação, aclareador. Tem vários pontos bem legais. Além de super nutritivo. Tá aí. Óleo de semente de uva, mais extrato de alecrim. Show. Tá aí. Isso é o que a gente colocou dentro do nosso produto. Agora, eu vou misturar bem ele. Nosso caldeirão aqui da bruxa. Tadã! Ó, vou mostrar pra vocês como tá, já que se você, se por acaso, se tiver curioso ou curiosa aí pra saber como está dentro dessa panela. Deixa eu ver como tá o lado de cá, que eu não tô vendo. Aí, agora eu vi. Raspa bem. Ó, vou virar que tá pesado, bicho. Já tem uns 4 quilos agora com tudo isso que eu coloquei. Mistura bem. O cheiro já tá gostoso. Qual que é a ideia agora? A ideia é você fazer o seguinte. Preparar a forma. Ó a nossa forma. Qual vai ser? Vai ser uma tina. Você pode pegar também uma bacia. Uma tina. Eu forrei a tina, ó. Com o plástico bolha, mas com as bolhas viradas pra fora. Quer dizer, não vai marcar a bolha. Só pra ficar bem regular. Depois disso eu coloquei um plástico liso, tá? Então, eu deformei a forma, ok? Vou deixar ela aqui. Perfeito. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu ainda preciso de uma bacia. Trabalhoso. O bichinho aqui trabalha, tá me dizendo. Vou deixar sal, ok? E pigmento. Vou tentar tirar tudo isso. Só pra gente limpar nosso espaço aqui. E vocês conseguirem ver tudo direitinho. Vou fazer o contrário. Aqui pra vocês poderem ver. Que assim o Michael agradece. Bom, né? Melhor deixar aqui. Esse aqui atrás. O que eu posso fazer? 3 quilos demora. Então, eu vou mostrar pra vocês dois jeitos, tá? Vocês vão aprender como fazer do jeito tradicional. Que eu jogo isso aqui, fico mexendo. Quando ele começa a engrossar, eu começo a jogar as colheradas. Até 10 colheres de sal pra 1 quilo. Então, eu jogo as colheradas e não mexo muito pra empelotar. Esse é o jeito que a gente faz nosso Sayuruca. Ele fica todo empelotado. Mas, se tiver bastante desse jeito, você pode fazer assim, ó. Você vem aqui. Tá vendo que ele tá com uma cor aqui? Já ficou verde. Eu vou jogar um pouco pra vocês verem. Ó, tá vendo que ele tá com essa cor? Perfeito, ó. Caiu até uma casca, que foi aquilo que eu raspei. Perfeito. Porque ele é grosseiro mesmo. Se você quiser fazer em camadas ou em etapas, você faz assim, ó. Joga metade do que sobrou. Olha só. Vou fazer em 3 etapas, tá? Só pra mostrar que a gente sabe fazer sabonete. Vou jogar 1 terço lá. 1 terço eu jogo aqui. Ok? Só que nesse 1 terço daqui, eu vou colocar um pouquinho, não muito, de pigmento. pra eu ter uma cor diferente daquela. Então, eu coloquei pigmento azul e um pouquinho de pigmento amarelo. Olha a cor que ficou. Ó. Dá pra ver a diferença? Não, não dá, né? Porque eu tô dentro da bacia. Deixa eu ver se dá pra virar. Dá? Dá? Ó a diferença. Já tem uma diferença aí, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Essa camada é uma camada que eu vou bater só um pouquinho, mas não quero aerar. É só pra dar uma esfriada. Não quero aerar essa. Porque se ela não aerar, quando eu jogar, ela vai parar no fundo. Então, ó. Misturo. Bem. Ok. E vou mexer até ela começar a ficar mais fria. Então, mexe aí mesmo até ela começar a dar uma esfriadinha. Então, vamos lá. Aí, olha só ele começando a engrossar. Olha a textura. Que diferente. O que você vai fazer agora? Você vai pegar. E nessa textura, você vai jogar. Como vai? Umas três colheres. Depende aí do tanto que você tá fazendo, né? Ele empelota. Mas ele não tá irado, tá? Então, ó. Peguei. Olha só. Olha que legal. Joga dentro daquela outra. Vai ficar meio marmorizada. Porque ela tá líquida. E a outra tá líquida também. Olha que lindo. Tadam. Agora, vou fazer o mesmo processo com essa que sobrou aqui. Pego ela toda. Vou raspar. Porque ela já tá esfriando. O fundinho tem umas casquinhas. Jogo aqui. Pronto. Agora, nessa daqui, eu vou fazer o mesmo processo. Só que, como ali ficou bem escuro aquela outra, nessa daqui, eu vou jogar só pigmento amarelo. Vamos ver que cor que fica. Ah, ficou legal, hein? Tá bom? Ou escurece? O que vocês acham? Tá lindo, né? Agora, vou fazer a mesma coisa. Já colocamos o corante. Então, vamos lá. Eu vou bater. Esse agora a gente vai bater. E vai deixar ele um pouco aerado, tá? Então, ó. Limpa aqui a espátula. Todas essas casquinhas, elas são positivas. Como a gente já fez a primeira etapa, já foi pra segunda e agora tá nessa terceira, vocês vão ver que vai bem mais rápido, tá? Então, nesse adiantado que eu falei que eu adiantei pra vocês, a gente já juntou uns dois minutinhos e a gente ficou off. Mas, só isso. Tá? Agora, vamos aerar. Limpa a borda, porque isso não atrapalha o lugar que você vai ter que pegar. E agora o mesmo processo. Quando ele começar a engrossar, eu jogo o sal e jogo lá dentro. Só que agora, como ele tá aerado, ele vai boiar. Então, fica com um efeito super show. Esse efeito que a gente tá fazendo aqui é o que eu vou desenformar, porque a ideia era eu fazer um básico, tá? Eu vou deixar, eu vou bater. Quando ele começou a engrossar, eu joguei o sal, ele empelotou, eu joguei na forma. O empelotar é legal, porque fica com pelotas de sal dentro. Parecendo sal grosso e também, com a ideia do sal bem forte, bem em evidência. Então, ó. Vamos lá. Pronto. Já começou, não deu nem um minuto que a gente bateu aí. Limpa bem a borda. E olha só, tá começando a engrossar. Agora eu tenho aqui o sal. Pra um quilo, até dez colheres. Veja aí o tanto, tá? Que vocês colocaram. Aqui a gente tá colocando menos. Do que dez pra um quilo. Mas vocês podem chegar a dez, porque as pessoas gostam bastante dessa esfoliação. E o sal no microscópio, ele é uma bolinha. Então ele não arranha. Tá? Então você não vai ter problema. Olha só. Que delícia. Jogo o sal. Só que a ideia é, joga e não dissolve. Tá? Deixa ele empelotado, ó. Não. Ó. Tá vendo? Dá pra ver aí? Olha que show. Deixa empelotar mesmo. Olha que lindo. A ideia, mexe só na borda. Vem com isso. Olha aí. Joga dentro. Olha que show. Raspa bem. Tá? Se você quiser dar uma mexidinha, pode mexer. Mas ele já fica lindo. Fica demais esse. A ideia é, aquele medo que você tem dele não empelotar, pode deixar empelotar dessa vez. É pra empelotar. Porque aí o empelotado, vocês vão ver, que dá mais textura, fica mais lindo e fica perfeito. Agora, vamos lá. Tirei a bagunça. Esse foi o que a gente fez. E eu trouxe um pesadão aqui pra vocês. Puxo o plástico. Facinho de soltar. Ó. Olha só as pelotas de sal aqui. Que show. Já dá pra ver, né? O efeito que eu falei pra vocês. Então, esse aqui é o mais simples. A gente só esperou ele engrossar. Tá? E fez como se fosse aquela última camada. Faquitinha. Vem aqui. Marco. Olha. Que show. Esse sabonete, por ele ser reciclado, vocês vão ver que ele dura muito mais tempo no banho. Porque a base já fica mais dura. Tá? Ele tem uma cor diferenciada. Olha que show. Olha o sal dele. Que fantástico. Olha aí. Tadam! Arrasamos! Imagina aquele que a gente acabou de fazer, que tem três cores. Ele vai ficar, além de cheio de buraco assim, ele vai ficar todo marmorizado com essas três cores. Dá pra você arrasar, unir essa dica e essas ideias que eu acabei de passar, pra você fazer algum outro produto também. Use a imaginação. Trabalhe muito a sua criatividade com a sua criatividade e arrase. Espero que a gente esteja somando muitos pontos positivos aí na sua vida, pra você conseguir evoluir cada vez mais nessa arte da saboria. Que a gente ama tanto, que eu vivo há tantos anos apaixonado e quero que você se apaixone também. Então ó, um super beijo. Gostou? Se apaixonou? Então dá like. Dá like que é importante pra gente. Então um beijão. Qualquer coisa que você precisar, manda um e-mail pra gente, liga aqui, grita que a gente te ajuda. E qualquer coisa que você precisar também, de não só ajuda, não só dica, mas informações, entra no nosso site, tem um monte de informações pra vocês arrasarem. Então um beijo e até o próximo vídeo aqui no nosso super canal pra vocês.